Música Acredite em anjo, pois é, sou seu Sou pequena... Mãe vai cantar pra vocês. Será que ela sabe cantar? Sim! Estão preparadas para cantar? Sim! Então vamos lá, hein? Música Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Futebol sem bola, futebol sem rajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho Amor sem beijinho, checha sem baldinho Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver, tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Tentar no seu abraço, retomar o pedaço Falta no meu coração Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que é que tem que ser assim? Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Por que é que tem que ser assim? Vamos lá? Amor sem beijinho Se o meu desejo tá de mal comigo Eu não existo longe de você Minha solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo